Bom dia meus amigos do canal Amor ao Nordeste é Natureza mostrando hoje a estufa que foi concluída aqui devido eu ter tido muito problema com os pássaros que colhiam as plantas, colhiam até a cimenta antes mesmo de virar planta tive que fazer esse trabalhão aqui que é uma estufa com 223 metros quadrados coberto e cercado nas laterais por tela sombrite agora espero poder colher sem ser atrapalhado pelos pássaros já começado o plantio aqui e está aguardando apenas crescerem para ser colhido espero que dê certo abraço a todos